Preso por depredar agências bancárias no centro durante manifestação ontem, vai responder em liberdade por dano ao patrimônio público e desacato. Outros quatro menores seguem apreendidos. Eles participavam de um ato contra o presidente eleito Jair Bolsonaro e de postagens racistas na internet. Essa agência bancária no viaduto 9 de julho nem abriu hoje. Esta outra funcionou parcialmente. Elas foram depredadas ontem à noite no final de uma manifestação contra o presidente eleito Jair Bolsonaro. A confusão começou na região central. A polícia diz que reagiu quando os manifestantes começaram a atirar garrafas contra a tropa. Moradores dos prédios vizinhos registraram o intenso barulho das bombas usadas pela PM. Hudson Kazuki da Silva, de 18 anos, foi preso e quatro menores apreendidos. Segundo o boletim de ocorrência registrado na Delegacia dos Jardins, eles foram flagrados vandalizando as agências bancárias durante a manifestação e acusados de dano qualificado, desacato e incêndio. Os adolescentes foram encaminhados para a Fundação Casa e serão apresentados à justiça amanhã. Hudson passou por audiência de custódia e vai responder pelos três crimes em liberdade. Durante a madrugada, a advogada da Rede Feminista de Juristas, Maíra Pinheiro, que acompanhou os depoimentos, disse que os cinco apresentaram versões consistentes de que apenas estavam na dispersão do ato e não tem relação com os fatos que são atribuídos a eles. Nesta quarta, a Defensoria Pública do Estado assumiu a defesa. O ato foi convocado pelo MTST e começou na Avenida Paulista. De lá, a manifestação seguiu pela Rua da Consolação e foi engrossada por estudantes do Mackenzie, que pediam a expulsão do estudante Pedro Belintani Baleotti, que fez postagens racistas em redes sociais. A pedido do Ministério Público, a Polícia Civil abriu um inquérito. O estudante vai responder por praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça por meio de comunicação social, de acordo com a lei do crime racial. A pena é de dois a cinco anos de reclusão e multa. Nas postagens em que comemorava a eleição de Jair Bolsonaro, ele fez ameaças aos negros. Ó, tá vendo essa negraiada? Vai morrer! Vai morrer! Em outra, manipulou uma arma. Pedro, que cursa direito no Mackenzie, foi suspenso das aulas por cinco dias e demitido do escritório onde fazia estágio. Ontem, em conversa por WhatsApp com a produção do Jornal da Gazeta, ele disse que o vídeo foi um desabafo e um posicionamento político que fez, porém de uma forma descabida e extremamente equivocada. E acrescentou, quem me conhece sabe que não sou racista, muito menos um indivíduo violento. E pediu desculpas.